Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola Mas esqueça o que puder e cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas na lembrança, seja um pouco de criança Faça tudo o que quiser e cante que é bom viver Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar Nesta terça, você está convidado para essa festa do Caceta Pô, mãe, hoje é o dia do criação e o senhor não me deu nenhum presente Vai ganhar agora um guarda-chuva Toma, vagabundo, mãe Nesta terça, depois de Passione, Caceta e Planeta Urgente O dom da vida é o mais bonito e o mais sagrado que a gente recebe Mãe Brasileira Um programa do Serra que vai cuidar da mamãe e proteger a vida do bebê muito antes dele nascer Consultas de pré-natal, apoio à saúde da mãe e do bebê Mãe Brasileira A favor da vida A favor do Brasil É Serra, presidente Olá, longos Cílios mais longos Avon apresenta a máscara Super Extend Suas fibras se entrelaçam com os cílios, alongando-os Efeito de cílios postiços e um piscar de olhos Nova máscara Super Extend Fale com uma revendedora Avon e peça Super Extend Em outubro, um mega encontro vai esquentar o debate pela construção de um novo planeta Festival de Música SW Informações pelo site g1.com.br barra SW Festival de Música SW Oferecimento Claro Raider Guia Heineken Eola Teddy Charles, expert em volume, Paris O clima pode arruinar qualquer penteado em uma hora Por isso, estamos desenvolvendo o primeiro produto seda que protege seu cabelo do clima Todos os dias Deixe seu cabelo à prova do clima Novo Seda Clima Resist Por Teddy Charles As drogas são uma armadilha Você sabe disso Seu filho não Converse com ele O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas Saúde, a gente vê por aqui Quando uma mulher fica grávida Ela e todos à sua volta Devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê E nada é melhor do que amamentar Amamente seu filho já na primeira hora de vida Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses Só depois comece a dar outros alimentos Mas continue amamentando Dê ao seu filho o melhor começo de vida Amamente Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava desse temporal A janela lateral Do quarto de dormir Eu vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo um muro preto e num voo pássaro Vejo uma grade no velho sinal Minas é o mundo O mundo da gente TV Globo Minas A internet é uma grande conquista moderna Infelizmente, uma corrente do mal Tem usado a rede para espalhar anonimamente Mentiras contra Dilma Não acredite neles Dilma é uma mulher honesta Que respeita a vida e as religiões Se você receber algo assim Acesse www.dilma13.com.br Clique aqui E reenvie uma mensagem de amor Para quem lhe mandou a mentira Assim, ele vai poder entrar na corrente do bem Sete pecados Otília está fazendo de tudo Para afastar Romeu de Juju Há uma fortuna em jogo, querubim da mamãe Eu faço qualquer coisa para não perder a herança do titio Nesta terça, vale a pena ver de novo As emoções de Sete Pecados Não é que não admita, mesmo que secretamente A mulher carioca tem um charme diferente Gosto da minha companhia Da Zona Norte à Zona Sul Elas vivem paixões, despertam desejos Seduzem, encantam Desde quando o sexo cansa Sexo é livre Viram a cabeça de todos nós Pobres mortais Ela está te traindo, Dom Você vai conhecer as histórias dessas deusas genuinamente cariocas Na frente de todo mundo não Sou noiva Inspirada na obra de Sérgio Porto Terça, dia 19 Estraia a nova série da Globo As Cariocas Serra O melhor currículo As melhores propostas Educação Um milhão de novas vagas no ensino técnico Segurança Ministério Polícia de Fronteiras e Cadastro Nacional de Criminosos Serra Presidente 45 Estou com dor de barriga O que você está comendo? Nada, mãe É uma infecção estomacal O problema é que ele anda comendo por aí Um problema também pode estar aqui Uma infecção estomacal também pode acontecer por causa das bactérias nas mãos E mesmo um bom sabonete pode não ser suficiente Agora, com Life Boy, ele estará melhor protegido Life Boy contém Active 5 O poder de 5 ingredientes que garante 100% melhor proteção contra bactérias Life Boy Biotônico Fontoura Biotônico Fontoura suplementa o ferro e tem fósforo Biotônico todo dia é saúde e energia Biotônico Fontoura é mais energia Alô Brasil, aqui tem educação A oficina de agosto na cidade de Bichinho em Minas Gerais é um projeto de um artista que deixou em boa em São Paulo em 1989 para viver da arte 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais Quadros, bonecas, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade que tira seu sustento do trabalho artístico E a medida que o tempo foi passando, várias pessoas foram saindo e montando a própria oficina No meio desse pessoal as pessoas foram descobrindo os seus potenciais e hoje assim a população do Bichinho todinha consegue sobreviver aqui dentro da comunidade Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura CD Ludmilla Ferber Canções inesquecíveis O poder da palavra de Deus Música que transformam vidas na voz da pastora Ludmilla Ferber Eu não tenho medo de fracassar Eu não tenho medo de não vencer Em tempos de guerra CD Ludmilla Ferber Canções inesquecíveis Você adora a sua livre toca Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater